Querem Porto Aves? Para a Supertaça Camilo de Oliveira aqui no canal Deixem-se o like e inscrevam-me no canal que eu estarei na descrição Para na descrição chegar a 350 inscritos E este vídeo chegar a 5 likes Eu trago aqui a Supertaça Uma Live Porto Aves Então, não esqueça Deixem-se o like também Se inscreva também no canal aqui Se inscreva no canal da descrição também E a ver